Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Bom, eu acompanho a carreira do cantor Roberto Carlos desde a mais tenra idade. Desde pequeno, muito pequeno, minha mãe gostava muito. Tinha praticamente todos os discos do Roberto Carlos enquanto viveu ali na pensão Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Francisco Raulino, aqui mesmo em Altos, no estado do Piauí. E eu passei a ter uma imagem encantadora do rei da canção brasileira, uma imagem de um filho amoroso, de uma pessoa extremamente simpática a todos, inclusive aos fãs. E depois que a gente vai crescendo, muito desse encantamento se desfaz sobre a maneira quando você tem contato direto, como eu tive, em duas oportunidades apenas, e das duas oportunidades não me foi permitido sequer gravar a entrevista em voz com o Roberto Carlos. Mas o fato que realmente mobiliza toda a atenção do grande público no momento sobre o Roberto Carlos, não é mais a questão do acidente, não é mais a questão da sua vida amorosa, que sempre movimentou muitos fãs, foi o show no Rio de Janeiro. Um show em que o Roberto Carlos se manifesta de uma maneira completamente diferente daquilo que a gente sempre viu. Uma pessoa alegre, uma pessoa que busca sempre transmitir aquela positividade, mesmo nos momentos de maior sofrimento, como quando ele perdeu a sua esposa Maria Rita e ele fez músicas muito sofridas sobre ela e passou um tempo ausente dos palcos, exatamente para reverenciar a memória daquela jovem mulher e que foi uma pessoa que ele amou muito. Ou então aquela questão da positividade transmitida ao seu público por conta dos próprios amores, quando ele manteve o casamento com a Nis, quando ele esteve casado com a Miriam Rios, onde todas as músicas falavam desse amor profundo entre homem e mulher, ou então quando ele projetou a sua carreira internacional através daquelas duas canções, Sail Away e Come To Me Tonight, em 1981. O rei é uma pessoa que sempre teve essa imagem, aquele, vai vestir azul e branco, mas azul e branco realmente transmite uma mensagem de paz, uma mensagem de calma, de tranquilidade. E nesse show do Rio de Janeiro o que a gente viu foi um Roberto Carlos extremamente irado, profundamente indignado, um Roberto Carlos muito mais parecido com aqueles que estão contidos, contidos em, a imagem, contidos em filmes que já foram inclusive censurados na Rede Globo de televisão, a gente sabe que aquele filme do Tim Maia, que fala sobre a relação do Tim Maia com o Roberto Carlos, a Rede Globo mudou completamente a leitura que é feita no livro do Nelson Mota, que é feita também no livro Roberto Carlos em Detalhes, do Paulo César de Araújo. E um dos biógrafos do rei, ou uma das pessoas que contou a sua história junto com a história do rei, que no caso é o Nicolas Mariano, que foi seu secretário particular durante 12 anos, e não 12 semanas, ou 12 meses, ou 12 dias, 12 anos, a gente sabe que o Roberto Carlos, em momentos diversos, ele ultrapassou certos limites, e com isso chegou a causar dor, no começo da carreira ele se envolveu num acidente de carro, simplesmente porque só sabia andar em alta velocidade, suas músicas refletem isso, isso chegou a causar a morte de um dos seus produtores naqueles anos 60. Depois teve o caso de um membro da polícia militar, que manteve um relacionamento amoroso com uma mulher, com quem ele também tinha um relacionamento amoroso, depois ele se juntou com outros amigos e foram tirar satisfações e terminaram no pau, na briga com esse cara. Então esse Roberto Carlos, de repente ele ficou muito oculto ao longo dos últimos 30, 40 anos da carreira do Roberto, principalmente no momento em que ele vai envelhecendo. Nós até fizemos um vídeo recente sobre isso, em que falamos sobre o envelhecimento do rei, o título do vídeo é O Rei Está Só, eu deixo aqui para vocês. Esses outros todos eu vou deixar links na descrição desse vídeo para que você acesse aqui no próprio canal Passos Importantes da História do Rei que eu trago aqui nos nossos vídeos. Então nesse caso do Rio de Janeiro ele ficou extremamente indignado com os seus fãs. Por quê? Porque houve uma mudança de última hora na programação do show. Ele costuma encerrar o show com a música Jesus Cristo. E antes dessa música tem Como É Grande O Meu Amor Por Você e também Cavalgada. São as três últimas canções dos seus shows que ele realiza. E essa coisa não tinha mudado ao longo de muito tempo. De repente houve uma inversão. Ele decidiu encerrar com outra música. E quando ele estava cantando a música, a penúltima música do show, aquelas pessoas que ficavam nas cadeiras lá atrás começaram a chegar para perto do palco e avançando inclusive sobre as outras que tinham pago por lugares mais caros e perto do palco efetivamente, por direito. E de repente essas pessoas começaram a chegar ali de maneira barulhenta e ficaram gritando muito e palavras de ordem. E ele, naquela história de distribuir as rosas durante a música Jesus Cristo, ele, que essas rosas são distribuídas durante a música Cavalgada. Então você observa que naquele momento, pelas imagens que foram transferidas pela rede social, você observa que ele já está ali chateado. Teve até um meme onde diz, olha só a motivação do Roberto Carlos na distribuição dessas rosas. Não tinha motivação nenhuma. Ele estava muito irritado. Ele estava muito chateado. E chateado porque, além de ele estar cantando e esses fãs ficarem interrompendo o tempo inteiro, cantando por cima, gritando, aí de repente ele tirou aqui o microfone da frente dele e disse lá um palavrão. Isso aí foi amplamente divulgado pelas redes sociais que a gente viu. Então esse é o Roberto Carlos que muita gente conhecia no passado. Um cara cabeludo, um cara irreverente. E que depois deu lugar a essa figura mais romântica, uma figura mais familiar, que canta ali os seus sofrimentos e as suas dores. Coisa que ele não fazia antigamente. O Roberto Carlos era o Brasa, tá? Era o Brasa da Jovem Guarda. E o Brasa é aquele cara que acende a chama, aquele cara que vai pra cima, que vai pra frente. E o Brasa, de repente, ressuscitou nesse show do Rio de Janeiro, quando ele tirou o microfone aqui e disse, cala a boca e disse lá um palavrão. E são coisas que o público exige saber do próprio rei. Por que que esse comportamento do rei aflorou, de repente, e, lamentavelmente, termina se refletindo também em determinadas situações de confronto com a plateia? Porque eu tenho certeza que há dez anos, talvez, ele não tivesse tido esse comportamento. Mas, enfim, o fato aconteceu e é importante que as pessoas tenham a noção exata de por que aconteceu. Então, houve essa pequena mudança no itinerário das músicas, no roteiro das músicas do show, e o público não entendeu isso. Quer dizer, antes de ele cantar a penúltima música, quando ele cantou a música que seria a penúltima, mas que, na verdade, naquele show não era, era antepenúltima, as pessoas começaram a se aglomerar em frente ao palco e causando transtornos, inclusive, para a sua apresentação. E aí o rei perdeu as estribeiras e disse aquele palavrão grotesco que circulou nas redes sociais pelo mundo inteiro. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.